Alô amigos do Ronda na TV, eu estou na Lagoa Juparanã, uma belíssima lagoa, uma das principais do Brasil e com uma beleza fora de série. Veja que ao fundo tem a nossa famosa Ilha do Imperador, com uma grande história, uma história muito vasta tem essa Ilha do Imperador. E eu vim aqui hoje atacar um dos problemas que existem na Lagoa Juparanã. Ao meu lado, o biólogo Luciano Cabral vai participar desse primeiro bate-papo do Ronda na TV. Mas eu também quero mostrar, nosso cinegrafista vai mostrar ao fundo, são várias áreas aproveitadas pelos linharenses, áreas particulares, de praias. São muitas praias que nós vimos no entorno dessa Lagoa Juparanã. Mas pra quem conhece bem essa Lagoa, quando nós olhamos a Lagoa ao longe, nós vemos a Lagoa refletindo um azul muito bonito. Não é verdade? Mas hoje, dê só uma olhada no que nós encontramos. Uma cor não azulada, mas uma cor esverdeada, que revela um grande problema, que pode comprometer essa água para o consumo humano e principalmente para o banho. O biólogo Luciano Cabral vai nos falar a respeito disso aqui. Luciano, um problema grave e que tem como ser combatido? Sim, José, é um problema de poluição, na verdade. É a grande quantidade de matéria orgânica, de nutrientes que são direcionados para a Lagoa. Então, são vários contribuintes, são várias causas que vêm contribuir para que aconteça essa multiplicação exagerada de algas na Lagoa. Mas isso acontece sempre? Sempre foi constatado isso aqui? Ou exatamente nesta época é que nós estamos vendo essas algas? Olha, isso vem sendo agravado a cada ano. Então, há dois anos que isso vem acontecendo com uma frequência muito grande. É claro que nós também estamos sofrendo uma seca severa, mas além disso nós temos um estresse hídrico, nós temos contribuição muito grande, ou seja, diminuiu o aporte de água, mas aumentou, ou pelo menos continuou, mesmo a quantidade de aporte de matéria orgânica, de nutrientes como, por exemplo, agrotóxicos, psicultura, enfim, carga orgânica mesmo de lançamento clandestino de esgoto. São várias cidades que nós temos aqui ao longo da Lagoa de Paraná. Nós temos o Rio São José também que contribui e passa por vários municípios que jogam ali seu esgoto in natura. Então, tudo isso vai se somando e no final nós temos esse resultado, que não é um resultado bom, é um resultado ruim. Pois é. E a Lagoa de Paraná, gente, não pode morrer. O nosso cinegrafista vai mostrar o entorno aqui, que são várias plantações. Nós vemos aqui muitas plantações e muita gente utiliza essa água também para irrigação. E que, na verdade, Luciano, isso configura em um outro problema para a nossa sociedade, na questão de preservação da Lagoa de Paraná? É verdade. É um recurso natural e, como tal, ele deve ser usado de forma inteligente, de forma consciente. As pessoas, quando vão construir sua casa, sua área de recreio, eles querem construir muito próximo da água. Mas isso também é ruim, porque nós temos uma dinâmica. Isso aqui é um corpo de água que existe uma dinâmica. O nível dele não é o mesmo durante o ano todo. Então, nós temos períodos de cheia, períodos de seca. E se você constrói muito próximo da água, você está propenso a receber uma cheia e ter um prejuízo. Além disso, a retirada dessa água não pode ser de forma desordenada. Existe uma legislação. Então, quando se vai fazer a retirada ou a captação de água para N usos, deve-se fazer o estudo. Tem que se ter uma outorga. Essa outorga é expedida pela Ager, que é a Agência Estadual de Gestão Hídrica. E ela, sim, que é o órgão capaz, competente, para dizer o quanto se pode e o quanto pode ser retirado de água da lagoa. Porque, senão, acontece o que a gente está vendo hoje. Nós estamos em um período de seca. Além disso, nós estamos sofrendo a retirada, a drenagem da lagoa de várias captações clandestinas. Esse é um problema que a Ager, o IEMA, tem investigado e não pense que a impunidade é perpétua. Em um momento, eles vão chegar, eles vão requerer autorização, tem se não tem, e vão fazer a autuação. Então, aqueles que necessitam de retirar água da lagoa, de captar água, seja para agricultura, seja para descendentação animal, eles devem, sim, procurar essa agência e ali fazer o requerimento que eles vão dar todo o critério de captação de água. O quanto que pode ser retirado naquele local, naquele momento. Pois é, gente. Agora, o grande detalhe é o seguinte. Mesmo com toda essa abundância de água, a gente olha para um lado, olha para o outro e vê muita água ainda na lagoa de Paraná. O nível da lagoa baixou em cerca de um metro do seu nível normal. Isso é visto nas praias espalhadas aqui por toda a região. Agora, para a gente fechar e voltar lá para o estúdio, que eu preciso colocar o terno para recomeçar o Honda depois dessa primeira abordagem, eu quero perguntar para o Luciano o seguinte. Tem praia interditada por causa das algas? Não. Como a lagoa é um ambiente só, existe uma dinâmica muito grande. Hoje, nós estamos aqui num momento único. A lagoa está sem vento. Nós estamos com nada de vento aqui. Então, a lagoa está sem ondulação nenhuma. Então, isso causa uma aceleração na multiplicação das algas. E por isso que nós estamos vendo um afloramento hoje. Mas o que deve ser feito é quando a pessoa chega para fazer uso da lagoa, da praia, vai tomar o banho dela. Ela deve observar. Se ela perceber que a água está com um aspecto diferente, odor diferente, se ela consegue perceber bolinhas verdes na água, isso é sinal de uma floração de alga. Ou seja, a alga está em grande quantidade naquele local. Então, a pessoa não deve fazer uso naquele momento, naquele local da água. Porque pode causar irritação na pele, pode causar uma série de problemas dependendo da sensibilidade da pessoa. Então, nós indicamos que a pessoa, antes de entrar na água, ela chega e observe. Se tiver alguma característica diferente do que ela está acostumada, ela não entra naquele momento. Ela aguarde para que ela possa guardar a integridade do seu corpo. Pois é, então vale o alerta, lembrando que captar água de forma clandestina e irregular é crime. E nós falamos de vários crimes aqui no Ronda, na TV, mesmo que a gente tenha que deixar o estúdio e vir aqui nessa paisagem tão bonita que muita gente ainda não aprendeu a preservar. É assim que nós começamos. No rádio ou na TV, a notícia chega até você. A TV, a notícia está na TV.